Olá, muito boa tarde para você, meio-dia e 51. Férias coletivas, plano de demissão voluntária e paralisações. Esse é o clima no setor automobilístico da região. Duas das três montadoras anunciaram medidas para tentar ajustar a produção à demanda. Neste mercado incerto, quem ganha é o cliente. Com menos procura por veículos novos, os descontos surpreendem. Podem chegar a até 10 mil reais. Nas concessionárias faltam clientes e sobram carros no estoque. Reflexo do desaquecimento das vendas, que segundo a Anfávia, em abril caíram 12% na comparação com o mesmo mês de 2013. Em relação a março, houve uma ligeira melhora, só que ainda insuficiente para estabilizar o setor. Nesta loja, por exemplo, o resultado negativo chegou a 15%. Preocupada, a gerente resolveu conceder descontos, que podem chegar a 10 mil reais. O estoque alto onera a concessionária, onera o capital da empresa. Então, é muito importante a gente baixar o estoque no momento em que o mercado se demonstra mais lento. É muito importante para nós, realmente, abaixar esse volume de estoque. Motivado pelo preço mais baixo, o Wilson decidiu trocar de carro. Hoje eu resolvi trocar o carro e realmente estou levando um carro zero. O desconto realmente está bastante atrativo. Isso, fiz na taxa zero, na verdade, está atrativo, sim. A redução da demanda de mercado obrigou a GM a abrir um programa de demissões voluntárias na fábrica de São José dos Campos. Férias coletivas também foram anunciadas no início do mês. Os 5.500 funcionários iniciaram, então, uma paralisação de 24 horas, reivindicando estabilidade no emprego. A categoria também exige 29 mil reais de participação nos lucros e resultados. A empresa oferece 9.700 reais. A Ford também alega a retração do mercado interno e ainda a queda nas exportações. Por isso, a montadora abriu esta semana, aqui na fábrica de Taubaté, um programa de demissões voluntárias. E a partir do próximo dia 9 de junho, todos os 2.100 funcionários desta unidade vão entrar em férias coletivas. Para este economista, a crise no setor automobilístico é consequência dos incentivos de consumo dados pelo governo. Os programas de incentivo, redução de IPI, facilitação do crédito, tudo isso fez com que muitas pessoas e empresas antecipassem a compra. Tudo aquilo que foi um crescimento artificial meses atrás, agora está se refletindo em uma queda na demanda. Somente a Volkswagen ainda não prevê reduzir a produção, segundo a montadora, graças ao lançamento do novo modelo popular da marca. Mas, de acordo com o economista, a previsão é de que a indústria continue estagnada. Não há nada que nos mostre que a situação melhora a curto prazo. Deve se manter assim. E aí agora vai depender um pouco dos resultados dessa nova eleição. O pleito influencia bastante nisso. As pessoas não estão muito confortáveis em consumir com uma expectativa incerta de futuro. E desde o fim da manhã de hoje, representantes da General Motors estão em uma reunião a portas fechadas com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. A entidade pede R$ 29 mil de participação nos lucros e resultados. A montadora oferece R$ 9 mil. E trabalhadores da Itaja e São José também fizeram paralisação de duas horas na manhã de hoje, devido ao impasse na negociação no valor da PLR, a participação nos lucros e resultados. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, o movimento teve a adesão dos cerca de 300 dos 430 trabalhadores da empresa. Motoristas de Ubatuba paralisaram as atividades hoje. Segundo o Sindicato do Transporte Rodoviário, a adesão da empresa TCU, a única que atende no município, foi de 100%. Mas como a lei determina, 30% da frota deve ser mantida nas ruas. E foi isso justamente que aconteceu. Atualmente, os motoristas recebem R$ 1.149. Sendo que a média salarial no litoral norte é de R$ 1.500. O Sindicato prevê para agora à tarde uma nova Assembleia com o segundo turno. Diariamente, 20 mil passageiros utilizam o serviço na cidade. A Prefeitura enviou uma nota à nossa redação agora há pouco. Diz que notificou o Sindicato e a empresa para que garantam a continuidade da prestação dos serviços. Ainda segundo a Prefeitura, neste momento, aproximadamente 80% da frota está em circulação. Agora a notícia é sobre meio ambiente. A Guapuruvu, uma árvore exclusiva da Mata Atlântica, está morrendo misteriosamente. Especialistas até estudam o fenômeno. Nas praias, até os pescadores lamentam a situação, uma vez que o tronco dessa espécie é a matéria-prima para a confecção de canoas. A repórter Janaína Rodrigues e o cinegrafista Fernando Madonna foram até a cidade conferir de perto esse problema. A paisagem da Serra do Mar está diferente. Entre o verde das árvores, a grande quantidade de galhos secos chama a atenção. O problema é que a Guapuruvu, espécie nativa da Mata Atlântica, sofre com o ataque de fungos e morre com facilidade. Os especialistas procuram uma forma de eliminar a praga, que é transmitida por um inseto. A gente está vendo que está morrendo e não tem ainda uma solução. Um fungo que está atacando, ele é transmitido por um coleóptero, um besorro pequenininho, um microcoleóptero. E aí, na verdade, a gente está fazendo algumas armadilhas para capturar, para ser identificado. A Guapuruvu é exclusiva da Mata Atlântica e pode atingir até 30 metros de altura. Símbolo do Vale do Paraíba, a beleza das flores amarelas que florescem a partir de agosto até outubro são sempre uma paisagem a mais na Serra do Mar. Mas a praga que preocupa especialistas já atingiu a espécie em todas as cidades do litoral norte e também pode trazer riscos à população, já que muitas ficam na área urbana. Com a morte das árvores, elas acabam caindo e podem atingir a rede elétrica ou até mesmo veículos que passem pelo local. Nós estamos aqui no quilômetro 138 da Rio Santos, altura de São Sebastião. Se esta árvore cair na rodovia, deve causar um prejuízo grande. Segundo o secretário de meio ambiente, para evitar acidentes está sendo realizado um monitoramento e algumas Guapuruvus já foram derrubadas. Na verdade, a grande preocupação da prefeitura é em áreas onde você tem população morando próximo a essas árvores ou próximos a lugares de fiação, rede elétrica, estradas de rodagem, porque essas árvores têm uma iminência de cair. É um problema que assusta muito, porque essa é uma espécie dominadora, ela age e ela está em muitos lugares aqui e ela, nessa qualidade, ela está em toda parte em São Sebastião. O problema também é motivo de preocupação para os pescadores da região, que usam o tronco do Agapuruvú na produção das canoas. É, faz falta, né, porque para construir canoa é boa também, faz canoa. E a falta da natureza, né, a gente nunca viu acontecer isso daí, de repente teve mais árvores mortas assim, a gente fica meio que surpreso. Começou a secar e não rebrotava mais. E aí a gente começou a perceber que estava se alastrando, né, começou lá no bairro da Enseada, na Praia das Cigarras, veio aqui para o centro de São Sebastião, Ilha Bela também começou a secar. E agora, atualmente, lá na costa sul de São Sebastião, você vai achar algumas árvores ainda meia-verdes, mas já apresentando uns sinais assim de que foi infectada, né. Vereadores de Taubaté aprovarem uma votação relâmpago, um aumento de 6,28% nos próprios salários. Com a medida, o subsídio passa dos R$ 6.900 para R$ 7.330 por mês. O vencimento do presidente da casa será de R$ 8.320. Também foi aprovado o projeto que estabelece um reajuste no mesmo percentual para os 258 servidores da Câmara. Com o reajuste, a folha de pagamento do Legislativo vai passar de R$ 1 milhão para R$ 1 milhão e R$ 100 mil. A seguir, aqui no Banho de Cidade, a polícia ainda procura por dois criminosos que aterrorizaram funcionários de um banco em Jacarií e um homem morto a facadas em São José dos Campos. Espere para ver agora uma hora. Espere para ver agora.